Olhe para essas aranhas saltadoras Cinco aranhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de aranhas pulando na cama Quatro aranhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de aranhas pulando na cama Três aranhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de aranhas pulando na cama Duas aranhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de aranhas pulando na cama Uma aranhas pulando na cama Uma aranhas pulando na cama Uma aranhas pulando na cama Ela caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico e o médico disse E coloque as aranhas pulando na cama E coloque as aranhas de volta na cama